Oi gente, tudo bom com vocês? Vamos aprender a fazer hoje uma ponteirinha chuva de amor? Então, bora aprender? Então, vamos lá. O que que nós vamos precisar? Primeiramente, do gabarito Chuva de Amor do Ateliê Fabi Palioto. Olha só que graça. Ele traz tamanhos e formas de nuvens diferentes, tá? Ou seja, dois modelinhos. Esse aqui maior, esse menor, esse aqui de outro modelo e esse menor, tá bom? Aí tem os coraçõezinhos, né? As gotas, os lacinhos, tá bom? Então, vamos aprender agora. Muito fácil. Vocês sabem que ponteira se vende muito, né? E esse tema tá muito na moda. Então, olha só, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro meu gabarito, vou colocar aqui em cima do meu EVA, tá? Vou pegar um palito, um palitinho de unha ou um palito de churrasco e vou passar em volta, seguindo o contorno do molde. Você vai fazer uma vez, tá? Você vai fazer uma vez e você vai recortar. Eu vou recortar e já volto. Então, olha só. Eu já recortei. Tem que tá balançando aqui. Eu já recortei e agora, uma vez, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa parte pra encaixe de lápis, tá? Então, nós vamos fazer... Esse aqui é cinco por três, tá? O tamanho. Aí, você vai pegar o lápis, você vai enrolar e você vai colar. Pode ser cola instantânea, tá? Tô fazendo com a cola quente pra ser um pouquinho mais rápido, pro vídeo não ficar muito demorado. Então, ó. Eu colei... Deixa eu acertar aqui. Esse aqui saiu pra fora. Então, ó. Tá? Você fez isso, você vai tirar do lápis. Você vai pegar uma gotinha aqui nessa abertura, onde se encaixa o lápis. Tá? Vai segurar firme. E você vai passar aqui atrás, ó. Essa parte aqui pra trás. Então, na hora que você for fazer o rostinho, tem que prestar atenção nisso. O que que você vai fazer? Você vai colar aqui bem no meio da sua nuvem. Mas você vai colar só um pedacinho, tá? Só um pedacinho mesmo. Deixa eu colocar a cola, que a cola é mais rápida. Aqui, é... Fica... Quando tá frio, gente, muda. A cola instantânea, ela demora pra colar. Vocês não acreditam. É só mudar o clima. Então, ó. Colei aqui, certo? Bem no meinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse... Deixa eu tirar o gabarito daqui. Olha. Eu vou pegar este meu modelinho com a ponteira já colada. Eu vou vir aqui, ó. Tá? Eu vou passar a cola instantânea deste lado, tá, gente? Deste lado aqui, do lado que tá a ponteira que eu colei, tá? Não vai passar desse lado. Deste lado. Aí, você... O que que você vai fazer? Você vai fazer... Você vai pegar a cola instantânea e você vai passar ao redor, tá? Só que você vai passar ao redor, mas você tem que deixar uma brechinha sem passar cola, certo? Então, a brechinha onde eu vou deixar vai ser aqui pra cima. Então, ó. Eu vou passar cola aqui em toda a volta. E vou deixar uma abertura aqui sem passar cola, tá? Ó. Eu vou virar e vou colar... Deixa eu virar pra mim aqui. Eu vou pressionar aqui, ó, nessa aberturinha aqui da ponteira. E vou... Tá vendo? Nesses cantinhos aqui, ó, pra não ficar aberto, você tem que segurar bem com o dedo. Lógico que você tem que ter passado a cola nessa aberturinha, né? Então, a gente vai colocar um pouquinho de cola aqui, ó. Você vai segurar firme aqui enquanto cola ao redor também, tá? Tá? Então, olha só. Colou, tá? Colado. Nós vamos pegar a nossa tesoura. Eu venho aqui por baixo com uma tesoura menor. Tá vendo? Agora, eu vou recortar em volta, ó. Porque aí, vai ficar certinho um molde com o outro, tá? Então, eu vou cortar aqui por baixo, ó. Vou tirar esse pedaço aqui. Agora, eu posso vir com uma tesoura maior. E vou cortar ao redor. Deixa eu tirar aqui, ó. O excesso é o melhor pra segurar. Ó. Você vai vir aqui, vai no contorno mesmo, ó. Você vai cortar, tá? Então, ó. Quando você... A partir do momento que você fez isso, você tem que prestar atenção aqui, ó. Essa parte aqui do acabo da finalização, você não põe pra frente. Que vai ficar feio. Então, ele vai ficar para trás, tá? Aqui nós vamos acertar. É que nem precisa que nós vamos pôr um lacinho. Então, nem vai... Nem precisa dar um acabamento melhor. Eu já gosto de fazer o desenho do olhinho, tá? É... Enquanto ele está sem o enchimento. Nós vamos fazer o enchimento. Por isso que nós deixamos uma aberturinha aqui, tá bom? Então, nós vamos fazer... Lembrando, eu não tenho ainda... Ainda, mas lá na loja Ateliê e Fabi e Palioto, tem um marcador de expressão que você faz os risquinhos dos olhos perfeitamente, tá? Pra quem tem dificuldade, ó. Aqui eu vou fazer essa caneta também. A Fabi vende vermelha, tem vermelha e preta, tá? É ótimo, gente. Essa caneta é muito boa pra fazer esse trabalho. Então, nós vamos fazer a boquinha aqui, tá? Fez isso, eu vou vir com ou o giz pastel ou com uma... Uma... um blush, tá? Vou tirar o excesso aqui, eu tiro o excesso aqui e vou... Pego um pincel de cerdas macias, tá? Mesma coisa, você... se você for fazer o sombreado com giz pastel, você tem que vir com um pincel de cerdas macias, tá? Ó, fiz as bochechinhas... Aí, nós vamos fazer o quê agora? Nós vamos fazer o enchimento com manta acrílica, tá? Então, ó, você tem que fazer... Esse processo aqui, você tem que ir devagar pra não estragar, né? O seu... eu costumo vir aqui, ó, pra empurrar. Vai empurrando devagar, tá? É... deixe sempre um espaço, gente, mais ou menos de um dedinho, ó. Porque, ó, tá vendo aqui, ó, eu deixei o meu dedinho, dá até pra entrar, ó, tá? Aí, você vai fazendo bem delicadamente e você vai encher essa nuvenzinha, que ela vai ficar bem fofinha, tá? Deixa eu vir com esse meu palito aqui. E nós vamos colocar mais um pouco. Ela vai dar aquele... Aquela de 3D, tá? Ela fica tipo 3D, porque ela tem enchimento, tá? Então, nós vamos colocar... Deixa eu... Colocar um pouquinho mais pra cá. Sempre com cuidado, tá? Pra não empurrar com tanta força e acabar furando o seu trabalho, tá? E não tem necessidade de você encher muito, porque depois não dá pra você... É, fechar. A manta fica atrapalhando. Quando chegar aqui, que você já encheu a sua nuvenzinha, você vai tentar colocar a sua manta acrílica pra lá dentro, tá? Pra essa parte ficar livre. Por quê? Porque eu vou finalizar com a cola. Porque se você deixar aqui a manta acrílica, vai colar no bico da cola quente ou da cola instantânea. Aí, vai fazer aquela bagunça toda. Aí, ó, aqui eu vou fechar, ó. Eu vou fechar minha nuvenzinha, tá? Ó. Eu vou fechar ela. Aqui eu não passei. Ó, tá? Segura um pouquinho. Se tiver algum pelinho para fora, é só você acertar aqui, tá? Se for uma menininha, você vai pegar o lacinho do gabarito, olha só, tá? Esse menorzinho, vai riscar e vai colar, tá? Eu coloquei assim uma... Uma... Pérola. Um lacinho combinando com a cor do meu estampado. Agora, se for menininho, você pode colocar ou um lacinho de gravatinha, assim, ou você pode usar o do gabarito, tá? Tá certo? Então, do menininho é a gravatinha. Da menininha, você usa o lacinho em cima e embaixo, tá? E aí, é só você dar um piquezinho de cola, ó. Colar aqui. E já está pronta a sua ponteira, tá? Olha só. Coloca o lápis aqui. Por isso que essa parte, ela tem que vir por dentro, tá? A colagem é feita por dentro, porque por fora, o acabamento não fica muito bom, tá? Eu já fiz assim, mas eu preferi desse jeito, com ela embutida aqui dentro, tá? Então, gente, essa é a nossa aulinha rápida, muito gostoso de fazer. Esse é um tema que tá na moda. E se você quiser adquirir, corre lá no ateliê Fabi Palioto, aproveita o combo das expressões, tá? Que ela lançou agora, pra você comprar os marcadores de expressão, tá? E o gabarito Chuva de Amor, tá bom? Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.